Eu fui cortando aqui os finais aqui ó Os finais né O que você fez eu achei legal Mas quando chega a primavera O frio vai embora Entendeu? É melhor Só essa parte assim Mas quando chega a primavera É tipo não interpretação entendeu De alívio né Legal é legal Vamos lá Só essa parte Mas quando chega a primavera Vai embora Vai embora Olha lá Mas quando chega a primavera Mas quando chega a primavera O frio vai embora O frio vai embora E a esperança ressurge Melhor Melhor A postação aí Vale muito Mas quando chega a primavera A primavera A primavera Vai indo até Vai embora Ainda tem que...